Vou fazer uma pipoca doce com chocolate, já coloquei um pouquinho de manteiga, coloquei a pipoca, vou deixar estralar essa pipoca. Oxe, está demorando para lá. Essa pipoca é branca, eu nunca vi uma pipoca branca na minha vida, sempre vi amarela. Mas aqui nos Estados Unidos tudo é possível, né? Nunca vi. Talvez é de algum país, né, Bey? Será que é de algum país aí, Centro-America, Centro-Americano? Mas não é da América do Sul, porque é todo amarillo. Isso está branco. Isso gosta de nicaragüense. Isso é fake. Oh, realmente? Não me diga que eles... Eles têm fake popcorn. Você viu isso? Já estou começando... Está começando a... O que? Bleach? O que está mostrando na minha câmera? Crackers? Ah, tá, gente. Ele quis mostrar que ele está comendo isso aqui, ó. Laurora Crackers, galetas. E por sinal, é uma delícia mesmo. Ó, é muito gostosa essa bolachinha. Ela é... não é... não é doce. Não é muito salgada também, mas dá para comer assim com... Margarines, margarines, qualquer coisa. Esse é para o cliente de fruta planta? Não. Esse programa é family com o Facebook. Capite? Então, eu vou deixar escralar toda essa pipoca. Pipoca? Pipoca. Pipoca. Pipoca, popcorn, means pipoca em português. In Spanish. In Spanish, how do you say pipoca in Spanish? Or popcorn in Spanish? Roseta de maíz. Roseta? Roseta? De maíz. De maíz. Então, em espanhol, roseta de maíz. Em inglês, popcorn. Português, pipoca. Ó, vou reservar aqui nessa... Nessa forma. Uh, no fundo queimou. Caramba! Filha da Eva! Vem, agora tu limpa essa, por favor. Traga a Samsona aqui agora. Baby, please. Fica se tá bom. Just me. Ai, Jesus. Queimou no fundo. Bom. Anyways. Queimou um pouquinho, mas eu vou botar aqui. Ok? Agora, com a mesma panela... Por que parecem fogo, Chico? Tá, com a mesma panela agora eu vou colocar... Vou fazer a minha... Vou fazer o meu... O meu... Meu caramelo de chocolate. Bom, eu vou fazer tudo a olho aqui, tá? Vou colocar açúcar. Umas três de açúcar. Vou colocar... E açúcar. E açúcar. Vou colocar... Chocolate. Jesus Cristo. Ah! E manteiga também. E manteiguinha. Manteiguinha? Manteiguinha? Manteiguinha. Tá. Manteiga. Vou botar tudo a olho, tá gente? Uh! Acho que eu fiz a revés. Era a primeira manteiga. Mas acho que vai derreter tudo mesmo. Caramba! Fazer ao vivo aqui é... É brincadeira. Botar louco. É brincadeira. Eu quero que esse queimado aí... Olha lá. É brincadeira. Ó. Ó, tô fazendo caramelinho, né? A calda. Eu acho que eu fiz pouco demais. Vamos fazer a cuchara. Colocar mais manteiguicha. Manteiga. Um pouquinho mais de chocolate. Só porque hoje eu falo. Hum, me encanta lá o popcorn da minha mamãe. É esse que sabe a servir. Eu não sei a servir. Então, enquanto isso, minha pipoca tá descansando lá. Ó, a calda tá assim, ó. Baby, quando eu pongo em pó pela calda aí, tu sai, eu deixei ele porque eu não me quero queimar ou algo assim. Tá bom? Tá bem. Eu acho que deu minha calda. Agora, eu vou é aplicar a hora aqui la calda. Eu acho que isso é muito calda, eu creio que isso é muito o que tá calda. Ah, não, tá ok. Oh, não! Eu já tô acendo o oposito. Oh, shit! Não. Wait, 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 wait. Tô fazendo tudo errado. Eu tenho que colocar a pipoca ali. Oh, tonto. Espera aí. Hum, tá rica. Ok, agora eu tô fazendo tudo ao revés. O que eu tenho que fazer é despejar e despejando a pipoca aqui. Ó, vou despejar a pipoca aqui. Né? E aí sim, eu vou começar a molhar toda ela assim, ó, rapidinho. Entendem? Obustrita. Ó. Só que como eu fiz pouca calda, não vai cobrir assim completo. Não vai ficar bem negrinha, né? Ela vai ficar mais ou menos. Ó. Hum, mas tá bom. Bebe, me ajuda. Ou dê a pena em esse? Que ela limpa aqui. Olha, galera, que delícia. Aqui tá essa pipoca. Hum. Vocês viram? Só que eu tô usando uma clé de pau pra não estragar a panela, porque é de teflon. E agora que eu já cobri todas elas, eu vou despejar ela novamente na minha forma. E vou deixar esfriar. Quando ela estiver fria, ela vai ficar bem crocante e bem gostosa. Pronta pra comer. Tomar aquele chimarrão gostoso. Ou aquela água mineral bem sparkly. Hum, delícia. Hum, com vontade de tomar sabe o quê? Um canadiano. Como você é, uma drinkester? Ginger oil. Oh, yes. Com pop-up. Então, gente, essa é a dica da minha pipoquinha. Olha só. Que delícia. Não ficou bem assim, coberta com... Eu fiz muito pouca calda. Mas você pode fazer mais calda pra deixar ela bem pretinha. Quando ela ficar fria, você come. Ok, baby? Thank you. Bye-bye. Bye-bye.